meus xerandinhos passando aqui preparando meu almoço feijão tá ali na geladeira ainda vou pegar para esquentar mas quero mostrar a vocês como eu preparo meu frango vocês vão ver eu comendo muito frango aqui em casa a gente faz muito frango de salada sou nordestina que procuro ser um pouquinho também fitness né porque a vida é bom comer é bom mas a gente também tem que ter um cuidadozinho aqui eu deixo ele secar essa aguinha dele todinha tampo ele deixo ele secar essa aguinha quando ele tiver sequinho essa aguinha sequinha que começar a formar um pouquinho assim toda sequinha aí eu boto umas duas colheres de água e aí torna abafar e deixa ele cozinhar bem aí depois deixa essa água secar novamente aí eu boto o azeite doce vocês vejam comendo ele frito aí aí eu boto o azeite azeite o azeite aquele do rótulo verde e da vasilha escura que é o que é o melhor o azeite tem que ter a vasilha escura e aqui a minha saladinha que já tá aqui de molho no no vinagre aí eu tempero meu frango com esse temperinho que eu mesmo faço açafrão e um pouquinho de colorau que esse colorau lá no outro canal que eu tenho outra vida corrida boa eu vou botar um vídeo a gente preparando colorau e aqui é o tempero que eu faço que também no outro canal tem eu fazendo mas eu vou botar lá passo a passo ainda e o açafrão que eu faço muito uso dele até no suco eu faço essa vasilhinha já tá pedindo arrego até no suco eu faço esse eu boto o açafrão e assim eu faço o meu franguinho estou fazendo aqui minha comida para gente comer junto aí viu